Mano, imagine um COD que tem as melhores coisas de todos os Call of Duty em um só. Aí você pensa, ué, tá falando de COD Mobile? Não, eu não tô falando de COD Mobile. Eu tô falando de um COD que basicamente seria um COD Mobile, só que bom. Ou eu sendo cancelado em 10 segundos de vídeo, tá ligado? Brincadeira, brincadeira, relaxa. Vai ter muitas perguntas nesse vídeo, então eu vou tentar ir explicando o máximo possível que der, porque é muita coisa, mas eu só posso dizer que eu tô muito hypado pra isso, tá ligado? Porque seria um COD dos sonhos, só que grátis, e que roda em basicamente qualquer PC. Por causa de uns strikes aí que o canal recebeu, eu não tô podendo colocar link. Na descrição dos vídeos. Mas é basicamente vocês irem e pesquisarem no Google SM2. Aí você clica e entra no site deles. Aí logo de cara já tem uma parada bem ousada escrita aqui, né? Pra português ia ficar mais ou menos como a experiência definitiva do Call of Duty. E como eu disse, tem muita informação, então eu vou tentar indo bem de boa e explicar mais ou menos. No próprio site tem o link do Discord deles também, que eu vou entrar agora só pra mostrar pra vocês. Pronto, entrando e serve do Discord deles. Aqui tem várias informações. Primeiro é basicamente o que é o SM2, né? O SM2 é um COD modificado usando a Engine do MW2, né? Que é uma das mais fáceis que tem de modificar e etc. Mas basicamente vai ser só a base do MW2 e o resto vai ser o próprio SM2, tá ligado? Tipo, a movimentação, as armas, o jeito que tudo se comporta vai ser do próprio SM2, tá ligado? Meio que feito do zero. Eu já vou mostrar o gameplay pra vocês, mas primeiro deixa eu explicar mais ou menos aqui o básico. Algumas paradas que mais me chamaram a atenção foi que vai começar o jogo já com 100 armas, né? De vários CODs diferentes. E cada arma vai ter os attachments do próprio COD dela. Já vai começar com 40 mapas, né? Os 40 mapas mais queridos pelos fãs e etc. Que é bizarro já começar com 40 mapas. Outra coisa muito grande também seria o suporte pra controle. Já vai ter o suporte nativo pra controle, com a assist, etc. Sem ter que ficar configurando paradinha pro controle reconhecer e tudo mais. Então isso é muito bom também. Aqui tem gameplay. Tá com a qualidade meio baixa. E quando eu colocar no vídeo vai ficar com a qualidade mais baixa ainda. Mas as snipers, ela tem essa mira dual render 3D, igual os CODs novos, né? E é muito bom isso daqui. Porque aquela mira de COD antigo com tudo preto aqui em volta era bizarro. E essa daqui é da SR do BO2. Isso é uma coisa que basicamente todo mundo quer, né? Um COD só que seja muito bom e que tenha as melhores coisas de outros CODs. É por isso que o COD Mobile faz tanto sucesso, né? O problema é que ele é bem mal otimizado se tu for jogar em emulador, no PC, etc. Mas esse daqui na Engine do MW2 é uma parada delícia apenas. Isso daqui tá numa versão básica, né? Versão em desenvolvimento, tá até escrito ali. Mas é só pra ter uma ideia mais ou menos de como vai funcionar. Uma parada que eu gosto bastante da Engine do MW2 é que se tu deixa o gráfico no alto, fica muito bonito, assim. Muito bonito mesmo. É que como eu falei, aqui tá com a qualidade baixa, né? Porque eu tô vendo do site, etc. E eu não sei se eu falei, mas esse COD tá sendo desenvolvido pela comunidade mesmo. Ninguém tá sendo pago ou recebendo pra fazer isso. Então, sim, é um COD feito pela comunidade. Parece que é isso que é necessário pra ter realmente um COD muito bom. Aí os menus, etc, vai ser tudo muito diferente. Tipo, esse daqui é meio que um previewzinho do menu. Não sei se vai ficar assim no final, talvez fique melhor ainda. Vai ter todo um sistema novo de progressão, de perk, né? É que nem eu falei, o MW2 tá sendo usado só a Engine base dele. Não vai ser um MW2 modificado. Igual tem lá o IW4X, né? Essas paradas assim. Não vai ser isso. Vai ser realmente um COD feito do zero. E é isso que me hype é bastante, tá ligado? Porque é um COD feito pela comunidade, então eles sabem as coisas ruins, as coisas boas, etc. Então, tem tudo pra ser muito bom, tá ligado? E sério, tem tanta informação aqui que não tem como eu cobrir tudo de uma vez só. Se vocês quiserem descobrir um pouco mais, vocês podem ir no site deles. Se eu for falar das paradas que mais fazem diferença pra mim, né? E já tem uma lista de todas as armas que estão confirmadas, né? Tipo, tanto pra assault, tática ou SMG. Vai ter muita sniper e tem várias snipers que estão como classifier. Aqui, todas essas são muito boas, mano. Tipo, elas estão no meu top de snipers favoritas fácil. Barret do MW2, DSR do BO2, Interventium do MW2. Nossa, você é louco, velho. A Springfield, cara. Até a Springfield, que era a minha sniper favorita do COD do MW2. E todas as armas vão ter inspeção, né? Com a amuflagem diferente, etc. Tem uma parada que me preocupa bastante, que seria a Activision. Pelo tamanho que o SM2 tomou, provavelmente o pessoal da Activision já sabe sobre esse projeto. Mas tem uma grande chance deles derrubarem, né? Porque, quer ou não, esse daqui seria um COD perfeito. Tá ligado? E seria uma parada que poderia influenciar nas vendas de outro COD novo, etc. Então, é, é, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu também não sei se seria legal, né? Tipo, pela lei, fazer uma parada assim. Eu acho que não tem nenhum problema. Porque ninguém tá ganhando nenhum tipo de dinheiro, né? Com isso. Não tá vendendo o jogo nem nada. E eles deixaram bem claro. Eu não sei se eu vou conseguir achar agora. Tá, eu consegui achar aqui. Aqui tá basicamente falando se vai precisar ter o jogo, né? O MW2, no caso, na Steam, comprado. E sim, você vai precisar ter o MW2 na Steam. Aí fica um pouco mais difícil da Activision querer derrubar o jogo. Porque, né? É um mod em cima do MW2. É lógico que isso daqui tá muito, além de ser um simples mod. Mas aí seria uma modificação que não tá rendendo nada, né? Porque as pessoas tão comprando o COD de MW2. Só que tão modificando ele, tá ligado? Nada demais, assim. Pelo menos eu acho, né? Aí aqui tá escrito bem claro, né? Tipo, você precisa de uma cópia do MW2 pra poder jogar o SM2. É uma parada que eu acho bem importante também. É eles falando sobre o jogo ser fácil de baixar, né? Porque muita gente tem bastante problema de baixar o EW4X, por exemplo. Tipo, eu mesmo tive um monte de problema. E eu jogo no PC já sempre, tá ligado? Eu não quero nem falar sobre Plutonium. Porque Plutonium, meu Deus do céu. Eu não sei o que é contado. Deixa quieto. Então, se pá, esse daqui só vai ser um launcher que você vai colocar na pasta do MW2. E ele vai baixar tudo automaticamente e vai ficar certinho. E pra quem ficou em dúvida se vai ter no console, não. Porque esse daqui é um mod do jogo na Steam. Não tem como fazer ele ficar no console. Só que aqui logo embaixo já fala que o jogo vai ser bem leve. Então, se tu tem um PC, provavelmente vai rodar. Nem que seja tudo no baixo. E esse é um dos motivos também pra eles usarem a engine do MW2. Eu não tinha visto isso. Mas aqui fala os códigos que vai ter conteúdo, né? Quad 4, MW3, MW2. Ali é o contrário. Quad online. BO1 e BO2. E também eu vi coisas do BO3 lá. Eu vi mira do BO3. E a N94 do BO3. Então, acho que isso daqui não deve estar atualizado. Eles vão colocar coisas do MW3 também. BO3. Eita, caraca. Não sei falar mais. E uma parada da hora é que vai dar pra ver os caras tiltando no voice chat. Porque vai ter chat pós-morte, tá ligado? Igual tem nos códigos. Não, você mata um cara e consegue ouvir o mic dele. Ele te engana. Igual louco. E isso é muito da hora. E aquelas paradas chatas que tinha no MW2 também não vão ter. Tipo, last stand, etc. Quem joga em MW2 sabe como que era a desgraça, né? Você morria por um cara e ele soltava um cocôzinho que explodia. Você matava o cara e ele ficava caído com o last stand. Essas paradas assim não vai ter, mano. E também vai ter o FOV direitinho. Igual nos códigos novos. Que soma o mundo em volta que se expande, né? Mas tua arma continua no mesmo lugar. Uma parada que eu ia gostar de ter nesse jogo seria... Tachical Sprint e Slide. Mas eu não sei se vai ter. Mas no geral, essa é uma parada que a própria Activision devia fazer. Que seria um COD leve com várias coisas de todos os CODs. Tá ligado? O único COD que fosse bom. E tá passando o carro dos alvos, né? Beleza. Faz tempo, né? Faz tempo. Pelo menos eu acredito que essa é uma parada que hype a qualquer player de COD. Que curte multiplayer. Tomara que dê certo. E não seja derrubado pela Activision. Mas é uma parada que tem um risco bem grande, né? Não tem como saber se vão aceitar ou não. Essa daqui que é a N94 do BO3 que eu tava falando. Até a mira é igualzinho. Mas no geral é isso. Tipo, tem muita coisa pra cobrir. Se vocês quiserem descobrir um pouco mais, é só vocês entrarem lá no site deles. Que nem eu falei, eu não posso deixar o link na descrição. Mas é só dar uma pesquisadinha SM2. Aí vocês conseguem ver.